O mês do Natal finalmente chegou e o presente perfeito tá na loja do canal com várias camisetas incríveis Eu já escrevi a minha carta e pedi a minha favorita para o Papai Noel E se eu fosse você, corria logo no site da loja e pedi a sua também, porque ele já tá saindo pra entregar E aí, eu sou o Noilão Pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui mais uma vez no PKXD pra fazer mais um vídeo muito legal E hoje galera nós vamos fazer uma trollagem, sim, uma trollagem muito legal Mas antes da gente começar a nossa trollagem que vocês já vão entender Eu quero fazer um desafio pra vocês, tá bom? É o seguinte, olha, o Nevasca ele tá com sede, o nosso uspor ali quer beber água E antes, eu vou colocar ele pra tomar água E antes dele terminar de tomar aguinha, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Então vai muito rápido galera, porque ele já tá tomando água, vai Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo bem rápido, bem rápido, bem rápido, beleza? Porque é muito, muito importante mesmo Então vai, acabou o tempo! E aí, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal? Se sim, comenta pra gente saber Galera, hoje eu tô aqui no PKXD sozinho, porque a pessoa que vai trollar, ela tá no meu mundo Só que eu não pude chamar ela pra jogar Por quê? Porque senão ela ia descobrir a nossa trollagem Quer dizer, eu acho que ela já tá no meu mundo Mas deixa eu ver se o Kirinha tá no meu mundo Senão a gente vai ter que seguir o Kirinha, galera Cadê a casa dele? Kirinha Space Onde será que tá? Gente, o Kira não tá no meu mundo, a gente vai ter que seguir Tá, não tem problema, a gente segue o Kira Mas antes, a gente vai ter que fazer uma coisa aqui, tá bom? Eu vou explicar pra vocês como que vai ser essa trollagem, tá? A trollagem do vídeo de hoje é o bug que eu ensinei pra vocês pra fazerem da última vez Se vocês não viram no canal, assistam depois de Como Ficar Invisível Muito legal E hoje a gente vai ficar invisível pra espionar o Kirinha, tá? Vai ser muito engraçado, mas ó Antes da gente ficar invisível, eu tenho que fazer uma coisa aqui Que a gente não ia poder fazer se eu tivesse invisível, né? Eu vou ter que pegar minha câmera E se eu pegasse a câmera quando eu tivesse invisível, vocês não iam me ver Então eu peguei a câmera aqui pra mandar o salve desse vídeo, tá bom? E o salve desse vídeo aqui vai para o Fabiano Ferreira Vai para a Agatha Sofia E para o Esther Freitas, tá bom? Então, ó, um beijão Um super abração pra todos vocês E se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo Igual eles ganharam É só clicar no botãozinho Seja Membro E saber como que faz pra fazer parte do Clubinho do Noila, tá bom? Porque todo mundo que entrar no Clubinho do Noila Vai receber um salve no começo do próximo vídeo E além do salve, vocês também tem vários benefícios muito legais Então eu vou esperar todos vocês lá Pra vocês receberem um salve Pra gente jogar junto Porque ele também tem uma conta exclusiva Bem legal Beleza Então agora sim, galera Vamos seguir o Kirinha aqui no mundo dele Deixa eu ver se ele tá online Se ele não estiver online, galera Vai dar errado Nossa trollagem, né? Ele tem que tá online Tá, ele tá online, galera Vamos entrar rápido Ele não pode ver Porque senão ele vai querer ir na minha casa Então ele não pode ver Porque a gente tá online Vamos fazer rápido esse bug, tá? O bug, pra quem não lembra Tem um vídeo ensinando Eu vou fazer ele... Galera, a casa dele tá aqui do lado Vamos se esconder Meu Deus, onde é que será que ele tá? Tá, vamos se esconder Eu não posso ir pra casa agora Porque eu vou ter que explicar o bug pra vocês antes E eu ia explicar perto da casa Então se ele entrar lá Ele pode acabar escutando a gente falando, né? Porque ele vai tá do lado Então, o que eu acho que eu vou fazer é o seguinte Eu vou precisar de um pet Porque pra fazer esse vídeo A gente precisa de um pet Então eu já vou continuar com o Nevasca Porque ele tá acompanhando a gente Nessas nossas últimas aventuras aqui Bem legais do PKXD, galera Então vamos continuar aqui E vamos lá pra casa agora E vamos lá fazer esse bug E depois só ficar de olho no Kirinha, tá? E depois a gente revela que é uma trollagem Primeiramente... Tá, eu não vou entrar na casa dele ainda, galera Vamos fazer logo o bug de ficar invisível Deixa eu entrar aqui A gente precisa dessa cadeirinha, galera Então vamos tirar essa... Ó, é só a gente fazer isso aqui Eita, na verdade... Meu Deus, não Fizemos errado, galera Fizemos errado, fizemos errado Pera, a gente precisa pegar o pet no colo E aí a gente senta na cadeirinha Ah, e o Nevasca tá com fome logo agora? Ah, não acredito Pera, Nevasca Depois a gente te dá comida Agora a gente tem que soltar o pet Clica aqui pra editar a casa E a gente vem bem aqui E a gente clica aqui E aí tira essa cadeira E agora a gente pega isso Faz assim, faz assim E... Prontinho! Estamos invisíveis! De vez em quando A gente quando pula, galera Dá uma bugadinha A gente aparece de novo, tá vendo? Mas isso aqui Vai ser até melhor Porque se a gente aparece do nada E some Ele vai ficar achando Que a gente é um fantasma Então vamos lá ver Se agora a gente vai conseguir Enganar o Kira, tá? Ele não tá no primeiro andar Deixa eu... Vamos procurar A gente tem que procurar Galera O que que aconteceu? A gente não pode entrar na piscina Corre! Tem que fazer o bug de novo Faz o bug de novo A gente voltou, galera Nossa, se isso acontece na frente dele Ia ser muito ruim Imagina Ai, não Ele ia acabar descobrindo Todo o nosso plano Pera Ai, galera Agora bugou tudo O PK-XD de vez A gente tem que pegar aqui Cadê o Nevasca? Nevasca Cadê o Nevasca? Ah, a gente pegou Vamos com o Ninja agora O Nevasca sumiu A gente vai ter que pegar O teu pet Vamos lá de novo Pega o pet no colo Faz assim Senta Senta Isso Agora a gente solta Isso Agora a gente clica ali A gente clica assim Agora Aí faz assim Cadê? Aqui Muito bem E chega assim Pronto Agora sim, galera A gente já sabe que a gente não pode entrar A gente tem que ir na casa do Kira Sem entrar na piscina Vamos lá então E a gente não pode entrar na piscina Então vamos tomar muito cuidado Quando a gente chegar perto da piscina Tá Vamos subir aqui Muito bem Agora a gente sobe pra cá Tá E agora vamos ver O que ele tá fazendo O Kira tá aqui Tá Tô quase terminando Tá Esse ajuste Beleza Essa pesquisa da Kira Space Vai ficar muito boa E vou poder ir pra minha pausa Ele tá fazendo pesquisa, galera Olha Finalizando por aqui Muito bem E Bom, agora eu já posso ir para o meu programa E Enquanto finalizo as pesquisas aqui Ó, galera Vou ficar sentado na mesa dele Que se ele tentar sentar de novo Eu vou fazer o meu Treinamento É, treinamento Como assim treinamento? Eu acho que Essa vela aqui Vai ficar muito legal Pra meu jantar, Romano O que ele tá fazendo? Tá O que eu devo falar Quando eu estiver com ela Com ela quem? Oi, tudo bem? É Eu gostei muito de te conhecer Será que isso vai ficar legal? Eu não sei E se eu falar? Oi, tudo bem? Foi muito bom te conhecer Galera Eu acho que não podia ter dado nada Ai, meu Deus Gente, vocês estão vendo isso? Um balão de... Ih, galera Tem o fantasma Ele tá assustado Vai Eita, nossa Ai, não Vou cair na água Vou cair na... Pera Não desbuga Não desbuga Tá, eu tô invisível ainda Tá, foi por pouco Eu ouvi um barulho na água Né, pô? Será que tem alguma coisa acontecendo aqui na Kirin Space? Eu acho que é melhor eu ir embora Vamos embora Vamos embora Galera, vocês viram isso? O Kirinha Ele tá... Eu acho que ele tá apaixonado por alguém Porque ele tava meio que simulando um jantar romântico E tava dando nervoso Perguntando como é que eu ia falar com ela Será que o Kirinha tem uma crush agora? Ai, ele vai ter que me contar essa história Eu acho que a gente descobriu coisa demais nessa trollagem Mas eu me diverti bastante E eu espero que vocês também tenham gostado Agora eu vou lá perguntar pro Kirin Se ele tem uma crush mesmo Pra ver se é verdade E no próximo vídeo eu conto pra vocês, tá bom? Olha aquilo ali, pessoal A Itjubi está muito estranha No PK-XD Vocês estão vendo só? Ela tá desfilando por aí E o pior Ela tá com a cara de apaixonada Quer dizer Pior não, né? Melhor pra ela que ela tá apaixonada Mas será que ela tá mesmo apaixonada? Ai, meu Deus, tá A gente precisa ir atrás da Ju, galera Pra descobrir Olha só que legal, mano Tá Ela tá indo pra concessionária O que será que ela tá fazendo na concessionária? Será que ela tá apaixonada por carros? Ou então por alguém? Será que ela tá apaixonada por alguém? Ai, meu Deus do céu Oi, tudo bom? Ai, essa grama aqui é tão bonita Essa grama Olha que grama mais bonita aqui, gente Tá vendo só? Ô, Naila Por acaso você queria falar comigo, é? Oi, Ju Nossa, que coincidência Amiga, você tá aqui Tá, que eu pensei que... Ah, tá, entendi Pensei que era outra coisa O quê? Não, eu tava aqui olhando uma grama Porque agora eu decidi que eu sou o gramólogo Ah, gramólogo? O que é isso? É a pessoa que estuda as gramas Ah, entendi Então tá bom, Naila Tá, tem que ir Tá, tchau Tá bom Até logo Ai, meu Deus, galera Não deu certo, não A Ju acabou vendo a gente Então não vai ter jeito O único jeito da gente espionar a Ju Sem que ela veja a gente É ficando invisível Mas só tem um jeito de ficar invisível no PK-XD Que é com a máquina de teorias Com ela a gente consegue ficar invisível Tá, galera Mas isso não deu muito certo Eu já sei o porquê Eu tô só a metade invisível Mas não tô invisível 100% Isso é porque a máquina deve tá com pouca bateria Só que a bateria dela vem do like no vídeo Então deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra poder aumentar a energia da máquina Só assim eu vou ficar invisível o suficiente Pra poder trollar a Ju Vai rápido Deixa o like Deixa o like Deixa o like Agora sim Eu posso falar que eu tô todo invisível A não ser por essa máquina de teorias na minha mão Mas se a gente guarda a máquina Prontinho A gente tá todo invisível E ninguém consegue ver a gente É lógico A gente também não vai poder ficar mandando emojis Porque senão vai ser um emoji no meio do nada Que a galera pode suspeitar Tipo, ver o emoji e ficar me seguindo por causa do emoji Mas a Ju tá logo ali Então agora sim Ela nunca vai suspeitar da gente Tá vendo só? Eu tô do lado dela E ela nem tchum Não vejo a hora de chegar esse momento Ai, eu tô tão ansiosa pra isso acontecer logo Eu tenho certeza que a gente vai avançar em alguma coisa Avançar no quê? Ai, ai Cada dia que passa eu fico mais curioso pra saber sobre o que ela tá falando Galera Ela tá ansiosa pra alguma coisa Mas o que será? Deixa eu ver Cadê o espelho? Eu preciso arrumar meu cabelo Tá, tem que ficar bem bonita Ai, será que eu tô com bafo? É, acho que não Ai, meu Deus Eu esqueci que tá invisível Não muda o fato que eu continuo sentindo o cheiro Ela tava com bafo sim E ela soltou um bafo bem na minha cara Porque ela não sabia que eu tava ali Ai, meu Deus do céu Nossa, essa trollagem tá me saindo cara demais Pronto, prontinho Ai, eu acho que agora sim Tô muito linda E ele vai gostar Hihi Do beijar a hora Ai, ele? Ele quem? De quem que ela tá falando, galera? Olha lá Ela tá indo pra algum lugar Provavelmente é um encontro Ela se arrumou Ela viu se ela tava com bafo E o melhor de tudo ainda, galera Ela tava querendo ficar bonita pra ele, mano Mas isso com certeza é um encontro Mas um encontro com quem, hein, velho? Meu Deus Galera Vocês tão vendo ali? É o Fidelis Mano Esse aqui É mesmo o Fidelis E ele deve tá indo se encontrar com ela Nossa Eu tô indo encontrar com a Ju Será que eu tô bonito? Eu espero que sim Tá, tá bom O Fidelis também tá querendo ficar bonito Só pode ser isso, galera É um encontro deles dois Meu Deus do céu Tá, galera Isso daqui tá muito bom pra civilidade Ele tá indo pra direção da sorveteria Olha lá Então isso quer dizer que o encontro está acontecendo E se tá acontecendo, a gente tem que ir pra lá Olhar esse encontro agorinha Então vamos chegar aqui perto Olha lá Eles tão juntos já A parte boa é que a gente não precisa ficar de longe Ou seja A gente vai conseguir escutar a conversa dos dois Ai, obrigada Nossa, que bom que você chegou Olha só, galera Eu tô invisível Então a Ju não vai conseguir sentar no banco dela Oi, Ju Como é que você tá? Oi, Fidelis Que bom te ver Ah, muito bom te ver também Você quer um sorvetinho? Vou lá pegar um sorvete pra gente Ai, com certeza Eu quero de chocolate, tá? Tá, pode ir sentando aí Me espera, tá? Ah, tá legal Prontinho, eu trouxe um picolé pra você Pode sentar que eu trouxe um picolé Ai, você tá tão bonito hoje, sabia? Eu não consigo sentar, é? Que estranho Você não consegue, é? É Olha aqui, não tá dando certo, ué Ué, coisa mais estranha? Ah, vamos pra outro lugar, então Ah, vamos Vamos ficar só e você, né? Que tal a roda gigante? Ai, vamos Vamos lá, então Olha só isso, galera A gente atrapalhou o encontro dos dois E eles nem sabiam que eu tava aqui Tá, isso foi mais engraçado do que eu tava imaginando Agora, tá na hora da gente ir lá Ver os dois na roda gigante Ai, meu Deus do céu Só que a Ju, ela não pegou a roda gigante Ai, ela pegou Ela acabou de entrar Tá bom Vamos tentar sentar do lado de um deles, mano Olha só Eles tão juntos na roda gigante ali Tá, deixa eu sentar aqui Pra eu continuar entendendo O que que tá rolando nessa história, ó Eles nem tão me vendo E eu tô vendo os dois Olha lá embaixo, velho Ai, ai Isso daqui não para de melhorar Sabia, gente? Olha só Eles tão aqui, ó Os dois Sobre o que será que eles tão falando Ah, você falou que ia me dar um presente Quando me visse Ah, eu tenho um presente Só que ele é secreto Ninguém pode ver Ah, tá bom Então, pode mandar Ah, fecha os olhos Vai, tá pronto 3, 2, 1 E... Mua Meu Deus Galera Ela deu um beijinho no Fidelis Ai, ai, ai Meu Deus Tá bom, galera Eu acho que a gente já viu Coisa até demais, né? Tá na hora da gente ir embora daqui Eita, meu Deus Pera Eu acho que o Fidelis me viu O Fidelis me viu Tá bom Eu preciso correr Eu preciso correr Agora é urgente Galera Vocês viram só Eu sem querer Desativei o poder da armadura de invisibilidade Do nada E agora Eles acabaram me vendo Então é melhor Eu ir pra minha casa Caraca Então era realmente um encontro Por isso que a Ju não queria que a gente ficasse lá Porque ela queria ficar sozinha com o crush dela Ela tentou esconder até o último instante Mas agora Está revelado, galera Não tem como A crush A Itzijubis tem um crush no Fidelis E ele também tem um crush nela, mano Meu Deus É muito legal fazer essas investigações Então se você aí também gosta de atualização Gosta de fofoca Gosta de investigação legal O lugar perfeito pra você É na Escolinha dos Espiões, galera Porque na Escolinha dos Espiões Você pode fazer parte do meu grupinho de espiões E também me ajudar nessas super investigações Que eu faço aqui no PKXD E também ganhar salve nos vídeos e muito mais Tá bom, galera? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau Conseguimos vencer mais uma vez Aquele Hawk Moth é um bobão, Fidelis É, como eu sempre falo Ele é um Hawk bobo Ele é muito Hawk bobo E vamos lá fazer ele de bobo de novo, viu? Porque agora ele não vai se ver com a gente Não, não, peraí, peraí É, agora eu tenho Eu tô ocupado, Noel Agora eu não vou conseguir Você vai jogar sozinho? Você Você não quer mais jogar comigo? Não, é porque agora Sabe como é que é? Coisa de atualização, cara Eu tenho umas coisas de atualização Pra fazer Porque como você sabe Eu também sou espião, entendeu? Ah, tá bom então Vai lá Eu vou continuar jogando E depois a gente se vê Pra jogar mais Fechou Mais tarde a gente joga mais Beleza? Agora eu tenho Tem uma missão impossível Tenho uma missão muito secreta Nossa, galera Que coisa mais estranha O Fidelis decidiu do nada Que não quer mais jogar comigo E foi fazer alguma outra coisa Ha, vocês estão bem tão curiosos Pra saber o que ele vai fazer Eu preciso descobrir isso Pra contar pra vocês Porque eu tô muito curioso Então se você também quer descobrir Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho, tá galera? E ó Faz isso tudo rapidão Porque não dói a mão E não cai o dedão, galera E eu já tenho ideia De como eu vou fazer Pra poder espionar o Fidelis Eu vou ficar invisível Exatamente, galera Invisível E como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a máquina de teorias Pra me deixar super invisível Aqui dentro do jogo E aí ele não vai conseguir me ver Mas a gente vai tá vendo ele E descobrir tudo o que ele vai fazer Então vamos lá Vamos ficar invisível Em 3, em 2 E o E o E o Dá uma olhada só nisso, pessoal Eu consegui ficar invisível No PK-XD Agora a gente pode finalmente Procurar o Fidelis Porque ele deve estar Em algum lugar por aqui Fazendo alguma coisa Que ele não quer que a gente descubra Mas onde será que ele tá? É aí A parte boa é que Quando a gente descobrir A gente pode ficar do lado dele Igual um mosquitinho E ele nem vai saber Da nossa existência Tá Deixa eu vir aqui Pra parte da minha casa, galera Olha só que engraçado eu Com o celular na mão Eu não posso pegar nada de item Porque se eu tiver com esse celular Aqui na mão Ele vai ver um celular flutuando E vai achar Um pouquinho estranho Tá O Fidelis só pode estar Em algum lugar Por aqui na cidade Porque ele veio Correndo pra cá Mas onde será, hein, mano? Peraí Aquele ali É ele? Peraí, galera Deixa eu clicar aqui Nossa É o Fidelis O que será que ele tá fazendo ali? No meio da torre, mano Lá no topo Tá Deixa eu tentar subir aqui E aí a gente vai descobrir lá, mano Essa vai ser a parte mais legal de todos Só que Eu não sei nem como é que eu tô subindo aqui Eu não tô me vendo também, né, galera? Eu esqueci desse ponto Se eu fico invisível Eu também não me vejo E aí eu não sei como é que eu vou Andar pelos lugares Mas beleza, ó Estou aqui agora E top, gente Olha lá o Fidelis ali, mano É Eu acho que Eu acho que agora sim, galera Vamos ficar de olho em todo perigo Dentro do PK-XD Porque eu sou um verdadeiro super-herói Isso mesmo Tenho que colocar minha roupa de super-herói, galera Olha que legal, galera O Fidelis não tá me vendo Então ele também não deve tá me ouvindo Mas isso tá muito engraçado Ele só queria ser um super-herói Que coisa mais estranha, mano Tá bom Se ele quer ser super-herói Sim, agora eu sou Ah, não Tá faltando um detalhe Esqueci Esqueci Meu detalhe De ser Ladybug Prontinho Agora sim Ele não quer ser um super-herói Ele quer ser a Ladybug Tá explicado porque ele não queria que eu viesse Mas ele podia me chamar pra ser o Cat Noir Sei lá Que besteira Eu sou o Ladybug Agora sim Eu sou o Ladybug Com planta E o PK-XD Não vai correr perigo E o Hulk Moth Pode aparecer Que ele vai ver só Eu vai ver só Porque o melhor Ladybug De todos Está aqui É Só falta um detalhe Pra mim ser Ladybug 100% Falta pintar o meu cabelo De azul, né Tá Vocês não viram nada Vocês não viram nada É isso mesmo Vamos, vamos, vamos Eles não viram nada Mas eu tô vendo tudo Tá A gente não pode perder o Fidelis de vista É melhor a gente ir correndo Atrás dele Tá certo que eu não tô vendo nada Que eu tô invisível aqui, galera Mas tudo bem Se a gente quiser se achar Aqui em algum lugar É só colocar aqui, galera O nosso celularzinho Na nossa mão E assim A gente vai ficar invisível E ele não vai ver a gente Só vai ver um celular flutuando, mano Ia ser engraçado Já pensou Qual vai ser a reação dele Quando ele ver Um celular flutuante Ele deve estar indo pro cabeleireiro Porque ele falou Que ia pintar o cabelo dele de azul O Fidelis só não queria jogar comigo Porque ele virou menininha Ha Agora tá tudo explicado Vamos entrar aqui no cabeleireiro Será que ainda vou ficar invisível, mano? Tá, ainda tô invisível Boa, galera O nosso poder de invisibilidade Tá durando bastante Agora sim Agora sim Sou Ladybug 100% É Sou Ladybug Sempre melhor Agora sim Tô quase, tô quase, tô quase Ele tá até cantando a música Tá, isso daqui tá só melhorando Eu vou seguir o Fidelis Pra ver onde isso vai parar, viu? O que será que ele vai aprontar? Cat Noir Achei você Ainda bem que você estava por aqui Cat Noir A gente precisa enfrentar os perigos O que que foi isso? O que que foi isso? Eu acho que ele viu o balãozinho Eu acho que a gente não pode ficar me mandando balãozinho Mano, ele viu o balãozinho Escutei uma risada Escutei uma risada Escuta o som do PK-XD É claro, Nenoyla Seu besta Ele só não tá escutando você Mas o som do PK-XD Ele tá Vamos começar a assombrar o Fidelis agora, galera Pra fingir Que ele vai ser mesmo um herói Ele vai ter que salvar o mundo Sei lá Deixa eu pegar aqui Algum item pra ficar Voando perto dele Tipo Uma arma slime voadora Isso aqui vai ser engraçado Pra enfrentar o Fidelis Ele vai achar que tem alguma coisa invisível No caso tem eu Ai meu Deus Mas como é que ele tá subindo ali? Como é que eu vou subir lá, mano? Eu não vou conseguir pegar ele ali Boa, Cat Noir Boa, Cat Noir Mas a gente precisa Ficar de olho no mundo Ai, que isso? Que isso? Que isso? Cat Noir Precisamos Precisamos nos unir Porque nós dois juntos Somos mais fortes Vem aqui, Cat Noir Tem uma arma Tem uma arma Atirando aqui, ó Do Cat Noir Você me deixou sozinho? Você me deixou sozinho? Cat Noir Tem uma arma Pera aí Tem que se unir Tem que se unir Cat Noir Precisamos nos unir Olha a cara dele, galera Ele tá igual um bombinho Tá, deixa eu me esconder aqui E vamos trocar pra outra coisa mais assustadora O que será que assusta mais? Do que uma arminha de slime Talvez... O próprio ioiô da Ladybug Vamos fingir que o ioiô dele tá voando Ele vai achar que é o ioiô dele mesmo E aí ele vai sair correndo atrás da gente E a gente revela que nós somos O fantasma invisível Tá, mas onde é que ele foi parar? Desce daqui, Cat Noir Desce daí, Cat Noir A gente precisa combater uma arma voadora Desce daí, Cat Noir Eu preciso chegar no trás dele E ele não vai ver o ioiô Ele só vai achar que o ioiô tá voando Aí, veio Boa, Cat Noir Tem uma arma voando... Ah, que isso? O meu ioiô O meu ioiô tá voando Cat Noir, você também não me ajuda com nada, né? Pelo amor de Deus Eu tenho que resolver tudo sozinho Vem aqui, ó Vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui Ioiô Cadê meu ioiô? Ele nunca vai conseguir encontrar o ioiô dele, galera Tadinho do Fidelis Aqui Meu ioiô aqui Tá, vamos atrair ele pra algum lugar agora Onde a gente pode finalmente revelar Que nós somos o fantasma invisível Mas que lugar seria esse? A casa da Ladybug Boa ideia Já que ele gosta tanto da Ladybug, né? Ele vai encontrar o ioiô aqui dentro Meu ioiô tá encantado Meu Deus do céu E agora... Oi, Fidelis Que que é isso? Tudo bem? Que que é isso, cara? Que que é isso aqui, Fidelis? Que roupa é essa, mano? Fidelis Que roupa? Que roupa é essa? Eu vi você aí, mano Que roupa? Que roupa? Você tava vestindo de lã E por que você tá com o cabelo azul, Fidelis? Você por acaso não sendo falou que tinha um trabalho pra fazer? Eu tava trabalhando Eu tava trabalhando O meu trabalho envolvia em pintar o cabelo de azul, cara Era isso Isso por acaso é trabalho? Pintar o cabelo? É porque eu vou fazer parte de uma banda de rock É isso aí Tá bom, então, Fidelis Então tchau Boa banda de rock pra você Por acaso vocês vão tocar na casa da Marinette? É a banda de rock? Você tava aqui dentro? Não, eu tava atrás de um ioiô que voava Mas deixa quieto Deixa pra lá Deixa pra lá Eu preciso fazer um negócio ali Daqui a pouco eu volto Isso foi muito legal A gente conseguiu atrair o Fidelis E ele não confessou Ele só queria virar Ladybug Virar uma menininha Mas tá tudo bem Porque essa trollagem foi muito engraçada A gente conseguiu atrair o Fidelis